E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? JP falando do canal Predadores Gamers galera E dessa vez trazendo aqui mais uma parte do detonado de Pokémon Black pessoal Aqui, antes de começar, os avisos de sempre Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho que é pra não perder nada pessoal, nenhuma novidade Toda semana temos vídeos novos pra vocês pessoal Compartilha o vídeo nas redes sociais Ah, e se inscreve no canal do nosso amigo Wanderson TP Games, o link vai estar na descrição do vídeo É um parceiro aqui do canal pessoal Então, sem mais delongas, bora pra intro Estamos de volta pessoal Continuando aqui né, com o nosso detonado de Pokémon Black Eu parei aqui, dei uma pequena explicação breve no episódio passado né, sobre aqui que é o Daycare Onde você pode deixar Pokémons para pegar nível e tudo mais e depois voltar Aqui, eu vou até entrar aqui, mostrar a vocês né, eu tenho mostrado um pouco a vocês Vou deixar um Pokémon aqui, pra mostrar a vocês como funciona Deixa eu pegar um dos que eu, eu andei pegando alguns Pokémons Pra ter na Pokédex né, como vocês podem ver Vou deixar um Pokémon aqui, o Lillipup, o Purloin, que perdoem-me eu falei no vídeo passado que só tinha normal naquela área Mas esse aqui é tipo Dark né, Purloin é Dark, não normal, desculpem Peguei também um Aldino e um Muna Então, deixa eu aqui, vou mover Mas não vou pegar, não vou levar esse daqui, vou botar lá no coisa Lá no Daycare Vou colocar aqui na equipe Só pra deixar no Daycare Só pra mostrar a vocês Pra deixar o Pokémon no Daycare, pra quem não sabe, pessoal é sempre bom explicar Basta falar com ela aqui Leave Pokémon e escolha o Pokémon que você vai deixar No caso eu vou deixar o meu Lillipup Fica aí Lillipup, depois eu venho aí, depois a gente se fala, tchau tchau, vamos embora Algumas versões do Pokémon você pode deixar até dois Nesse aqui no momento, se não me engano, só deixa um Aqui temos a escolinha né, as crianças que a gente enfrentou no último episódio e tudo mais Temos uma das professoras nessa casinha aqui Essa daqui, ela recupera o Pokémon né, descansando e tudo mais, dando a dormida E aqui, essa daqui fala sobre batalhas em duplas Ah, você tem insignia, legal né, a gente fala, batalhas em duplas são bem importantes a partir de agora Ok, segurando o B aqui pra andar mais rápido, vamos continuar aqui em direção à esquerda Ao chegar nessa área, somos parados pelo Charon O que é Charon? Ele pergunta se a gente pegou a insignia, a gente diz que sim e ele desafia a gente para uma batalha Vamos lá Charon, vamos ver o que você tem aí O Axalot dele ainda não evoluiu, ainda está no nível 14, mas já o meu Pignite está no nível 18 Como eu sempre treino antes do ginásio Então, vamos lá Olha, ele já tem uma fruta, já usou Uma Oran Berry Recuperou 10 de HP Um Alter Support Vamos usar o Armithuster, não, eu acho que dá pra vencer sem precisar colocar o tipo planta Isso, boa, vencemos Vamos ver aqui, mas ele tem, ele tem um pull line também Macho, nível 12 Eu até pensei na possibilidade de colocar o pull line no time Mas, eu vou deixar, pessoal, se vocês quiserem algum Pokémon no time Deixa o nome aí nos comentários Ou pra quem faz parte do grupo do WhatsApp, chama no Whats, né, avisa Ah, queria que você tivesse tal Pokémon no time, seria interessante Pronto Aí eu já coloco aí, né Opa, alguma coisa, ó Dois membros do time Plasma correndo O que será que aconteceu? Ó, aconteceu alguma coisa com essa garotinha Bianca veio aqui atrás Ah, eles acabaram de passar por aqui, disse o Charon, tá Aconteceu algo de muito estranho Parece que eles roubaram o Pokémon dessa garotinha A garotinha está chorando Isso não pode, temos que ir lá impedi-los O Charon vai segui-los E a gente vai seguir ele daqui a pouco Ó, pessoal, se vocês repararem Tem um matinho balançando ali no canto Quando tem esse matinho balançando É a chance de encontrar um Pokémon diferente Dos que a gente encontra normalmente por essa área Eu vou até entrar nele só pra vocês verem, ó Ó, muda totalmente o efeito E encontra isso Um Aldino Foi assim que eu capturei aquele Aldino, pessoal Eu entrei aqui só pra mostrar a vocês Quando vem um matinho balançando aqui no Pokémon Black Já sabe É um Aldino A não ser que tenha algum outro Pokémon que faça isso Ó Como pode ver, ó Não tem nenhum matinho balançando Mas quando vocês verem algum já sabe, né Vamos pegar aquele item agora Opa, vai pra cima, rapaz Tem frescagem Pega aqui, Super Potion Ah, no último mato Tem que aparecer alguma coisa Burloin Fêmea nível 9 Sinto muito, mas não quero não Vou sair agora Ele tá quase pegando o nível Então nem vou trocá-lo agora Aqui tem mais um item Mas a gente tem que fazer a volta pra poder pegá-lo Então vamos subir agora O Charant tá ali Mas primeiro eu vou dar uma chegada ali Pra pegar aqueles itens Opa Olha, um Pidove Fêmea nível 8 Se eu achar algum Pidove aqui Acima do nível 10 E olha que tem chance de aparecer Então Eu posso pegar até pra Não só pra completar Pra adiantar a Pokédex, né Lembrando que eu não sei se eu vou completar ela totalmente Eu vou apenas ir pegando alguns aí Quando eu der eu vou pegando Então Não é garantia pessoal Que eu vou completar 100% a Pokédex Mas Eu vou pegando só pra manter na coleção Vamos enfrentar essa senhora aqui Que tem um Patrat nível 9 Como ele é um tipo normal Então Tipo lutador Boa vantagem Vamos lá Aí Pegamos o nível 19 Agora vai mandar um Pidove agora Pidove também É uma fêmea Nível 9 Acho que a gente venceu, né Venceu Isso Boa Agora ela vai mandar um Lillipup Eu vou manter o mesmo batalhante Até pra pegar mais experiência Pronto Vencemos Vamos lá Ganhamos uma graninha Eu espero que não são muito preciosas Então Toma aí Uma hora em Belém Obrigado Valeu Muito obrigado Tchau, tchau Até a próxima Agora vamos seguir aqui Repel Isso é bom Opa Aqui tem chance de ter tanto Pidove Como Zebrisca também Pessoal É um Pokémon do tipo elétrico Opa Ó Como eu ia falando Olha ele aqui O Zebrisca não Perdoem-me Blitz Blitz Acho que é assim que se fala Blitz 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 Eu não sou muito bom com inglês Então Eu errei aqui o nome Não dá muita experiência Então vou até trocar aqui O Pokémon aqui Vou colocar o Passejo Porque eu estou usando ele muito Por causa desse Tm Nele Tm não Hm Olha eu errando de novo Aqui E vamos ver qual é a treta aqui Tiago vai falar Um HP Interessante Tem alguma coisa aqui dentro Vamos ver o que aconteceu Opa Antes mesmo de chegar nele Fomos atacados Por um Ubat Macho nível 11 Um Pokémon voador Quem sabe Lembrando Gosto sempre de lembrar Se vocês quiserem que eu coloque Algum Pokémon na equipe Que eu pegue algum Para continuar na equipe Oficial Porque esse Pansu Está só aqui Por causa de apoio Então Deixe aí nos comentários Aqui é um Vine Reap Acho que ele vai sobreviver Nível 11 Vai resistir Confusion Vamos lá Snatch Mais um Snatch Acho que ele vai aguentar E a gente pega ele Ah não É não é como eu queria Pegou nível 16 Isso é bom Aprendeu Leak Seed Ah já Interessante aqui Vou tirar esse Leak Opa Outro Ah Dessa vez é um Roja e rola O nome é meio estranho Mas tudo bem Olha esse Leak Seed Aqui É bom que vai recuperando Agora vamos lá O Snatch Ela é bem resistente Para um tipo rocha Errou Errou por causa da coisa nos olhos Isso é ruim Aumentou a defesa Vamos 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 Divine Reap Perfeito Agora é só pegar Headbutt Olha Se não cair nesse golpe agora Não caiu Ficou 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 Não desmai não Não desmai não Que eu vou pegar Que eu vou pegar você Só para Vai ser uma boa aquisição Para Pokédex Vamos lá Ótimo 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 São os caras Primeiro Vai ser uma luta Um contra um Que eles vão fazer Então Vamos ter que se preocupar Com apenas um de início Vamos ver o que ele tem aí Ah Esse Esse patrote Tome de novo Voltar com o Divine Reap Era para eu ter trocado De Pokémon Esqueci de fazer isso Perderam né Aí aparece Outros dois E dizem Já que como somos dois Vamos enfrentar Num duelo de duplas Uma luta de duplas É aí Charent Bora Charent Vamos lá Vamos mostrar para esses vagabundos aqui Como é que se Tem uma batalha Pokémon De verdade Vamos ver o que eles tem aí Dois patrotes Já era de se esperar Usou o litseed Para ir dando uma recuperada No meu passagem Boa Charent Vamos continuar o ataque Vai Divine Reap Naquele ali Já está com HP mais baixo Então vai cair O Charent Ao invés de atacar Usou um Tile Whip Para reduzir a defesa Do outro Vou Bite Aí depois Recuperar um pouco do HP Já vou usar um Viner Whip Lembrando que mesmo Se você seleciona Um espaço que está vazio Vai no Pokémon inimigo Isso é bom Porque as vezes a pessoa Aperta rápido demais E acaba se passando Ah, perderam Perderam porque são ruins São fracos Agora vocês vão ou não Devolver o Pokémon da menina? Aqui está o Pokémon Demais Eles vão embora E Charent vai lá Devolver o Pokémon Da garotinha lá E eu vou continuar explorando Vou pegar aquele item Que está ali no fundo Aqui só vi Ah, droga Outro Roger Rola Dessa vez uma Fêmea Nível 10 Não, obrigado Vamos prosseguir Aqui a gente desce E pega esse item Porque não daria para pegar Opa, que negócio é aquele? TM64 Vocês viram que Vê um barulhinho ali na terra? Acho que é que nem Aquele negócio do matinho Vamos pisar aqui Para ver o que aparece Ah, outro Roger Rola Fêmea nível 11 Só que eu acabei de pegar um Então eu não vou querer Vocês viram o que eu vi aqui? Que apareceu aquela poeirinha Tudo mais Como se fosse alguma coisa Remexendo debaixo da terra Bom, é igualzinho O efeito no mato Que a gente encontrou Aquele Aldino Então eu tenho que assim Se você ver alguma coisa Diferente Vai lá Eu até demorei Porque eu tive que pegar o item Talvez fosse até outro Pokémon Diferente desse Roger Rola Mas tudo bem Até porque aqui tem muitos Acho que depois eu vou pegar O Beto aqui Só para acrescentar Pokédex Não me sair aqui E vamos olhar Como é que ficou O negócio Como é que ficou a menina lá Vou logo trocar de Pokémon Vou pegar o Pignite 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 E recuperar automaticamente O status do Pokémon Isso é muito bom E a Bianca vai levar ela De volta para a casa dela E agora a gente pode seguir Em direção A próxima cidade Descendo aqui Antes a gente não poderia Descer aqui A Bianca iria impedir Até que a gente Conseguisse trazer o Pokémon De volta Vamos enfrentar Esse garotinho Que ficou o Kid O que ele tem Ele tem um Blitzley Um Quick Attack Bom Homem 3 hits Boa Derrotamos Vamos ganhar mais um pouco De experiência Pignite Aqui tem mais um item Isso Pegamos É um antídoto É bom para curar De envenenamento Pessoal Vamos sair aqui Vamos prosseguir aqui Descendo Encontramos o Charant Ali no meio do mato Só que Ele fala Pare Está vendo aquelas Plantas negras Ali é uma chance De encontrar Dois Pokémons Por vez Então prepare bem Para poder enfrentar Te vejo Necron City Tá Legal Bem A explicação dele Foi bem simples Pessoal Aqui Nessas plantinhas verdes Ali de cima Geralmente tem um Pokémon Por cada planta Que a gente encontra Adelatoriamente Já nessas escuras É diferente Vou até entrar aqui Para vocês verem Aqui a gente pode encontrar De dois de uma vez só Vou te mostrar E também pode Dar a chance De aparecer só um Como foi o caso Desse Blitz 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 É Eu não sou muito Bom com inglês Eu vou até sair Dessa luta E vamos ver Se a gente acha Aqui dois Para mostrar a vocês Aqui tem uma chance De aparecer dois De uma vez Só que eu não estou Com muita sorte não Só está aparecendo um É só para me contrariar Deixa eu ver Como é que está O status Dos meus Pokémon Eu tenho esquecido Alguns deles Ah não Mas não dá para aguentar Mesmo que fosse uma batalha Em dupla Acho que aguentaria Vamos dar mais uma olhadazinha Por aqui Um P. Dove Olha esse é nível 11 Eu acho que eu vou pegá-lo Será que ele aguenta um Tecle? Acho que aguenta É, aguentou Tá bom Vamos lá P. Dove Entre para a lista aqui Vem aqui Ah, fica na Pokébola Não faça Charme não E é bem que ainda Tenho mais seis É isso Pegamos Acabei de pegar o P. Dove Ele é um ótimo Pokémon Pessoal Eu vou decidir ainda Se eu coloco ele Se eu coloco ele ou não Na equipe Então se algum de vocês quiser Chama lá no Whats Ou avisa nos comentários Do vídeo Se quiser que eu coloque Na equipe Ou se quiser algum outro De sua preferência Que eu posso ver a possibilidade De pôr na equipe Pessoal Aí um outro P. Dove Nível 10 Mas vamos prosseguir Vamos sair aqui Oh, droga Ai Finalmente apareceu Como eu disse Eu queria mostrar a vocês Tem chance de aparecer De dois Pokémons De uma vez só Isso aqui é bem legal Nessa gramazinha preta Eu vou lutar com eles Aqui só pra pegar Um pouco de experiência Eles são níveis Bem altos O Ron 11 Lilipop 11 Tome Bem, já mostrei pra vocês Agora vamos continuar aqui Essa garotinha vai Me parar E vai desafiar Pra outra batalha Ela é outra garotinha De escola também É Skull Kid Marcha, né Marcha Marcha e urso Deixa pra lá Vamos piorar a situação O Bat Nível 13 Fêmea Eu devia ter pego um Ali na caverna Depois eu volto lá E pego um Vamos usar de Ember Não sei por que eu usei Ember Tem outros ataques Minhas fotos Acabar com ele logo Ou com ela Legal, vamos continuar aqui Passando aqui Passando aqui pro lado Temos uma garotinha Aqui na ponte E é Dá uma olhadinha aí Nos peixes Legal, legal pra caralho Pra que eu fui parar Pra falar com ela É a Gina Vamos ver o que ela tem aí Gina e seu patrote Pronto, vencemos Essa foi fácil Ela tenta mesmo Por loin Vamos lá É bom pra dar mais experiência Tome Vencemos também Olha, quase peguei nível 20 Obrigado pelo seu dinheiro Isso é muito útil pra mim Aqui temos mais um item Acho que alguém Ah não Alkini Pensei que fosse uma pote Alguma coisa do tipo Mas tudo bem Aqui Nós estamos quase chegando Na cidade Mas há Mais um garoto Pra não parar Vamos lá Meu filho Olha, tem logo dois Não bastava Nem que a gente tinha paciência Vamos lá Pidove Marcha Nível 12 Vai ser bom Vou ver se eu pego Pego logo nível 20 Aqui Antes de continuar Tome Se der 3 hit Eu derruba Aí Perfeito Nível 20 Que bom Aprender o smoke Qual item Vou usar o smoke Que é um golpe Tipo poison Acho que eu vou tirar Esse take Aqui Não é Não tem que botar o smoke É um golpe tipo venenoso Ajuda Agora ele vai lançar Um roja enrola Comando tipo rocha E o meu Pig Knight Já é tipo lutador Também Então o golpe lutador Vai ser bem efetivo Derrotamos Passamos aqui Agora vamos descer E aqui entrar no túnel Que vai ligar A próxima cidade Opa Mal chegamos aqui O Sharon já estava esperando a gente Vem aqui um segundo Onde é que a gente está nos levando Sharon Para onde você quer ir Legal Aqui o Pokémon Center Espero que você não me deu Deu um Chesterberry Que legal Obrigado Sharon Legal Você é um amigão Valeu Passa Necrancy Líder Usa Pokémons do tipo normal Tipo lutadores Tem grande vantagem Ah Então Estou com o inicial certo Mas eu vou lá depois Primeiro vou aqui No Pokestop Pokestop não Certo Mania do Pokémon Go Vamos lá Pok Center Pok Center Recuperar aqui os Pokémons Enfermeira Joy Vamos lá O vídeo já está ficando grande Então vou dar uma parada Por aqui Vou só dar uma chegada Na frente do ginásio Para vocês verem onde é Depositar os Pokémons que eu peguei Depositar você também Mas vou deixar só vocês dois Porque vocês são os que estão mais sendo úteis Lógico o inicial E um por causa do Kux Do HM Aqui pessoal O ginásio fica aqui Atrás Aqui é um ginásio E também um museu E tem uma quest Com os livros Muito interessante Eu vou dar uma treinada Embora eu creio que eu não precise O Pokémon já está no nível 20 Mas é bom sempre ter um Pokémon Para ajudar Então eu vou dar uma treinada No Acho que no Panseja Ou talvez em algum outro Pokémon Se eu decidi colocar mais um na equipe Eu aviso no próximo vídeo Pessoal E já continuo daqui Vamos fazer uma pequena exploração Aqui na cidade E depois Eu venho aqui no ginásio E a gente já enfrenta o ginásio No próximo vídeo Pessoal Então Meu muito obrigado a todos Metralha se gostei aí Para a gente ver que está gostando Do conteúdo Se quiser que eu pegue algum Pokémon Para colocar no time Deixe aí nos comentários Ou avisa no grupo do WhatsApp Ou no meu PV No meu privado Ou Se quiser detonar De algum outro jogo Também avisa aí nos comentários Ou no WhatsApp Como preferirem pessoal Então Tchau tchau E até a próxima